Saravá sete linhas de Umbanda Salve o hino aos Orixás Salve Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe, ação Pela grandeza das ondas do mar Me abençoe, mamãe, manjar A mata virgem tem seu semeador Ele é Oxó, seu que oquearou Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxumaiêê Se a injustiça faz guerra de poder Da minha espada de ovo ouroêê Não há doença que possa me vencer Sou protegido de abaluaêê Eu sou de paz, eu sou um lutador A minha lei que indica é Xangô A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, vou ter medo de que Tenho ao meu lado, na, na, por o que E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalá Tenho certeza vai me iluminar É a luz que vem de Oxalá